Olá pessoal tudo bem com vocês pessoal hoje a nossa receita vai ser uma sobremesa vai ser uma uma torta de nata é uma torta de nata então a gente vai usar aqui uma caixinha de leite condensado dessa grande 395 gramas vamos usar 300 gramas de nata bolacha maisena para montar a torta nós vamos precisar de chocolate leite e café a gente vai fazer aqui uma um pouquinho de café com leite chocolate para molhar as bolachas para a gente está montando a nossa torta o primeiro passo você precisa colocar no congelador o leite condensado e a nata até ficar bem gelado esses aqui também gelado também tirar congelador ea gente vai fazer aqui um chantilly de nata a minha nata tá fechadinha tá bem geladinha tá gente para você conseguir fazer o seu chantilly a receita é um pote de nata ó o meu quase congelou lá tá bem geladinha eu vou espremer aqui para sair tudo pronto gente espremi o leite condensado e agora a gente vai bater no fuê tá mas você pode bater na batedeira tá que vai ser bem mais rápido eu vou bater no meu fuê tá essa receita aqui gente para quem não tem batedeira pode fazer assim no fuê vai demorar um pouquinho mas você vai conseguir aí fazer um chantilly 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 de nata tá bem geladinho aí você bate igual você batia clara né tá batendo batendo e ele vai virar o chantilly Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E coloca lá. Se inscreva no canal. Você vai montando. E depois se inscreva no canal. Coloca outra camada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Vamos lá. Gente, até os pedacinhos, tá? Aproveita. Agora vamos abrir o outro pacotinho, que eu não mandei. A terceira camada de chantilly. E agora, pessoal, eu vou finalizar com uma camada de ganache aqui por cima. Então, gente, 150 gramas de chocolate meio amargo e uma caixinha de 200 gramas de leite, de creme de leite. Da piracanjuba, eu estou usando. Eu gosto desse da piracanjuba, gente, porque ele é bem consistente, ó. Agora é só levar ao fogo e misturar até derreter o chocolate. Tá, coloquei no fogo já o chocolate. E vamos mexer aqui, gente, até derreter por inteiro o chocolate. Vou deixar o fogo baixo até derreter aqui o chocolate. Gente, o chocolate já está quase derretido, eu vou desligar o fogo. E agora é só misturar bem. Misturar até derreter todo o chocolate. Ó. Derretido. Agora a gente coloca lá em cima da nossa sobremesa. Gente, depois que ficou pronta aqui a nossa cobertura, agora vamos espalhar aqui em cima. Gente, a sobremesa ficou pronta, passou a noite na geladeira. Então agora a gente vai experimentar aqui pra ver se ficou boa. E agora chegou aquela hora de experimentar aqui a nossa sobremesa. Olha como ela fica bem úmida, a bolacha fica bem legal mesmo. Olha, gente, como fica por dentro. Fica um espetáculo essa receitinha aqui. A bolacha fica macia, né? Derrete porque eu molho no leite ali. E fica um espetáculo. Vou experimentar aqui. Gente, que delícia. Muito boa mesmo. Espero que tenham gostado aí da dica. Gente, fica uma delícia. Uma delícia mesmo. Você pode fazer aí que você não vai se arrepender. Olha que legal que fica, gente. Com esse ganache em cima. Tudo de bom. Olha que legal que fica, gente.